Com o início da nova legislatura, os parlamentares da bancada da educação esperam votar, entre as prioridades deste ano, o Sistema Nacional de Educação. A proposta é da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União do Tocantins, e tramita juntamente com um texto semelhante já aprovado pelo Senado. Ela compara o SNE ao Sistema Único de Saúde. O Sistema Nacional de Educação se assemelha ao SUS que temos na saúde, que é o Sistema de Saúde, agora na área da educação. E agora nós vamos acompanhar esse processo de aprovação do SUS da educação. Financiamento, formação, recurso, a contabilidade, a prestação de conta para a comunidade. Vamos acompanhar e esse é o principal tema da educação brasileira neste ano. A deputada explica como será feita a pactuação, a fim de harmonizar e articular políticas, programas e ações da União, Estados e Municípios. O Sistema Nacional vai organizar todo o processo educacional realizado pelos municípios, pelos Estados e pela União. Com instâncias de deliberação, ou seja, onde vai ser pactuado entre município, Estado e União, como garantir a educação básica, qual e como será o financiamento, como é que os sistemas vão se apoiar, como é que uma escola pode ser utilizada por Estados e Municípios e, acima de tudo, como garantir o direito de aprender. E como a educação pode funcionar e vai funcionar de uma maneira orgânica, com a responsabilidade, com o financiamento e pactuado com a participação da comunidade. O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, foi o relator da matéria, aprovada na Comissão de Educação da Câmara. O desafio do Sistema é que os entes perdem o poder para que a educação ganhe, para que o conjunto ganhe. Nós não temos instância de pactuação. Ocasionalmente, o Estado coopera com o município, ou seja, cooperar fica a mexer no gestor de plantão e cobrar tem que ser uma obrigação. É esse o nosso desafio, entender que educação já é um sistema, é um processo interdependente que a gente tem que criar formalmente para que funcione as instâncias de pactuação do Sistema Nacional de Educação Brasileira. Na minha concepção, a educação brasileira tem quatro pilares, ou três, está faltando um. Um deles, a Constituição Federal, porque que assegura o direito da educação. O segundo pilar na minha avaliação são os regramentos. Lei de Diretice Basta, Base Nacional Curricular Comum, Novo Ensino Médio, são as regras. O terceiro pilar para mim, muito importante, é o novo FUNDEB, que nós aprovamos recentemente. E falta o quarto pilar, que é o Sistema Nacional de Educação. O Brasil é uma federação mais complexa do Centro de Autonomia. Precisa cooperar para que a educação tenha bom resultado. A minha expectativa é votar no primeiro semestre deste ano. Já foi aprovado no Senado, meu relatório está pronto, poucas modificações. A gente tem um texto mais ou menos consensual para votar no plenário da Câmara Federal. Acho que é muito importante acontecer quanto antes. O deputado foi secretário de Educação do Ceará. Ele presidiu o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e defende a integração entre os três níveis de governo. Os principais benefícios do Sistema Nacional da Educação é que nós estamos prevendo a criação de comissões bipartidas, Estado e Município, tripartidas, União, Estado e Município. Vai depender do tema, ou vai para bipartidas ou tripartidas. Mas tem questões, tem questões que são gigantescas. Não dá para o ente enfrentar sozinho. A alfabetização é problema só do município? Não, é do Estado, do Município e da União. Nós temos agora um tema que é bem atual, que é a recuperação da aprendizagem. Nessa pandemia, há um déficit educacional enorme. Isso é uma tarefa tão grande que não dá para o ente sozinho enfrentar. A gente pode ter bons resultados no transporte escolar. O Brasil não pode se dar ao luxo de ir na zona rural, sair um ônibus com alunos do município, alunos do Estado e da cidade. A gente tem que cooperar. Então, assim, por isso que eu sou um entusiasta, um defensor do Sistema Nacional da Educação. Nós vamos conseguir aprovar. Se o Sistema Nacional de Educação vira lei, Estados e Municípios têm até dois anos para aprovação de legislação semelhante com o apoio do Ministério da Educação.